MÚSICA Feita na cruz com sacrifício e dor Proclamai o dono Redentor Ó conquistai almas perdidas, buscai O pecador enfermo quase moribundo Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro Que na cruz já fez a nossa redenção Firmes levemos a mensagem santa Do evangelho de Jesus Esta mensagem divinal que encanta E que o pecador conduz Cheia de bênção do glorioso Deus Que descobre os escolhidos seus Cheia de amor, traz do céu o fragor Da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro Que na cruz já fez a nossa redenção Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro